Hoje você vai aprender, hoje nós iremos falar de um vídeo bem polêmico do Daniel Mastral. Eu quero expor para vocês, expor para vocês o meu testemunho para que sirva de exemplo para vocês, para os seus filhos e para as próximas gerações. Logo adianto que eu tenho um profundo respeito e carinho pelo Daniel Mastral. Eu não concordo com absolutamente nada do que ele fala, mas Daniel Mastral nunca me faltou com respeito. E muito pelo contrário, ele testemunha a vida dele na internet, fazendo com que as pessoas se convertam em cristãos. Então o intuito aqui não é ofender o cara, eu não estou aqui para isso. O intuito aqui é dar o meu testemunho para que vocês não vivam na sintonia do medo. Por quê? Vamos acompanhar o vídeo do Daniel Mastral e aí eu vou explicar o que está acontecendo. Estou voltando o foco da câmera aqui. A minha câmera é muito antiga, então muitas vezes acaba desfocando. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ouvir. Ele falando, eu espero que você não seja censurado, estoque em pilhas. Como tem música, eu não posso rodar o vídeo inteiro, mas eu vou explicando. Estoque em pilhas, lanterna, velas. Estoque em pilhas, lanterna, velas, o máximo possível. Você tenha em casa um rádio daqueles mais antigos. A pilha, rádio a pilha. Evite tomar água de garrafa. Use filtros domésticos. Tá bom, isso daí pode ser aquele filtro antigo de barro mesmo. Ele serve melhor. Filtros domésticos, tá bom, pelo menos. Faça esse estoque aí que eu citei por você por três meses. E quem puder, mais uma vez, não é o meu caso, uma quantia de espécie em casa. A coisa vai começar a piorar ano que vem. Guarde isso, abril do ano que vem. Tá bom, mas vai ser no mês de abril, tá? Isso eu tenho certeza. Começa a tribulação. Tá bom, então. Te preparando para o impacto. As coisas vão ficar feias, tá? O impacto vai ser grande, te garanto. Abril de 2024. Como eu falei em outubro de 2023. E aconteceu tanta coisa no ano de 2023. Eu falei isso há três anos atrás. Eu estou repetindo. Abril de 2024 vai acontecer muita coisa. Beleza. Eu não nego, deixando bem claro aqui. Eu não nego a hipótese que alguma coisa possa acontecer no ano de 2024. Concordo com o Daniel Mastral que você precisa ter uma reserva de pelo menos 90 dias na sua casa. Uma reserva de emergência. Mas isso não para o fim do mundo. Porque o fim do mundo não é apenas dois, três meses. São alguns anos, tá? Porém, concordo. Eu acredito que é necessário você ter um estoque na sua casa. Não muito grande. Pois bem. Daniel Mastral está gravando um vídeo falando para milhares de pessoas que a tribulação bíblica começa no ano de 2024. Por que que isso aqui é um pouco preocupante? Por que que isso é preocupante? Não adianta, meu irmão. Tem uma coisa que o Renato Amoedo fala. O famoso Renato Três Oitão. E eu vou levar para o resto da minha vida. Se você pega uma pessoa que estudou 20 anos dentro de uma escola, principalmente uma escola pública, principalmente escolas que seguem o conceito de Paulo Freire, você dificilmente não vai ter algum traço esquerdista. Você terá um traço esquerdista. Quer ver que eu descubro que você tem um traço esquerdista? Por exemplo, vamos supor, tá? Eu não sei se você tem irmão. Mas se você não tiver irmão, faz de conta que você tenha, tá? Vamos supor, o seu pai chega para você e para o seu irmão, chama vocês dois para a mesa. Aí o seu pai vai lá, ele pega lá alguns bombons. Ele dá dois bombons para o teu irmão e dá um bombom para você. Isso é justo? Uma pergunta sincera. Fale honestamente. O seu pai foi lá, deu dois bombons para o seu irmão e deu um bombom para você. O que que você vai sentir? Isso é justo? Você vai dizer provavelmente 99% dos casos que não. Que isso não é justo. Então, essa filosofia esquerdista já está impregnada na tua alma. Isso aí, meu irmão, só no reavivamento de Jesus. Por quê? Porque inicialmente você não tinha nada. Inicialmente nem você e nem o seu irmão tinham nada. Não tinham nada. E você não sabe o porquê o seu pai está dando dois bombons para o seu irmão. Se o seu irmão ficou trabalhando, se o seu irmão limpou a casa. Você não sabe porquê que ele está recebendo dois bombons. Mas inicialmente você não tinha nada. Só o fato de você ganhar apenas um bombom, para quem não tinha nada, já está excelente. Já está excelente. Então, o simples fato de você se sentir injustiçado, essa filosofia explica o porquê você se sente constrangido porque pessoas recebem mais do que você. Muitas vezes uma pessoa recebe 10, 15, 20 mil reais de salário e você recebe 2, 3 mil. E você fica incomodado com o sucesso dos outros. Isso aí já está incrustado na mente do brasileiro. São 20 anos de doutrinação esquerdista que são impregnadas na vida da pessoa. Isso não muda do dia para a noite. Deixa eu voltar ao foco da câmera. Isso não muda do dia para a noite. Então, muitas pessoas já estão impregnadas as raízes das esquerdas dentro de si. E por que eu falo isso para você? Porque todo evangélico já está impregnado o calvinismo, já está impregnado Martim Lutero. Todo evangélico, todo mundo góspel, adventista, pentecostal, mórmon, o que você quiser. Todos eles já estão impregnados as ideologias de Martim Lutero. Então, você não vê, mas ela está impregnada. E qual é a premissa que Lutero utilizou para rapidamente encherem as igrejas? Fim do mundo. O mundo vai acabar. Você vai para uma igreja adventista, uma igreja da Ellen White, da seita da Ellen White, o tempo todo, só nós queremos ser salvos, quem não está aqui não vai ser salvo, o mundo está acabando, a trombeta já foi tocada, a coisa já está acontecendo, o mundo já está acabando, a igreja vai ser resgatada. É o tempo todo essa máquina estatal, essa engenharia social que fica perpetuando a cabeça dos fiéis. Aí você vai para uma igreja pentecostal, a mesma coisa. O mundo está acabando, os sinais estão aí para quem quer ver, as coisas já estão acontecendo. Aí você vai para uma igreja evangélica, tudo é assim. O mundo está acabando, já era, já era, está chegando no fim. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Esse medo, esse medo do futuro, que o próprio Messias, o próprio Jesus mesmo diz, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Outra coisa importante que Jesus diz, é suficiente o problema de cada dia. Não vos andeis aflitos por tão pouca coisa, é suficiente o problema de cada dia. Então, praticamente, o próprio Messias nos ensina a superar esses problemas. Imagina só se os seus antepassados, os seus avós, que tiveram oito, nove filhos, imagina só se eles participassem de igrejas pentecostais. Você nem nascido estava. Imagina só se o seu avô e a sua avó fosse para uma igreja pentecostal, e aí o tempo todo o mundo vai acabar, os sinais estão aí, e não sei o que mais. Olha para você ver, a Segunda Guerra Mundial, a explosão da bomba atômica. Não teve nenhum evento em escala social tão grande como esse. Imagina, o mundo em guerra, e no final nós tivemos bomba atômica ainda. Imagina só a pregação nas igrejas que não deve ter tido esses caras. Ai, que o mundo vai acabar, agora está todo mundo em guerra, esses são os sinais do fim. Agora tem a bomba atômica, esse é o sinal do fim. Imagina a pregação que deve ter sido feita nessas igrejas. Aí passou 70, 80, 90 anos, e como é que estão as coisas? Nós continuamos vivos aqui. Então, esse DNA de Lutero, esse imediatismo de Lutero é um absurdo. É um absurdo que o meio evangélico prega veementemente. Dificilmente um católico vai ter esse medo do futuro. Não estou falando bem da igreja católica. Ela tem sim as suas maçãs podres, assim como a igreja evangélica também tem as suas maçãs podres. Mas a igreja evangélica não compactou com a mentira, eu tenho que ser honesto, ali dentro ninguém se salva. Então, se você quer ser salvo, ou você sai da igreja evangélica e vai de encontro a Deus, ou você procura, se você não quer estudar a Bíblia por conta própria, procura uma igreja mais ortodoxa. Agora, pentecostal, adventistas, essas grandes seitas, elas fazem uma verdadeira engenharia social. E muitas vezes você não percebe que está sendo manipulado. É muito legal para o governo lançar a frequência do medo. Por quê? O corpo humano, nós temos uma coisa chamada frequência de Hawkins. Frequência de Hawkins é como a nossa alma vibra. Isso já foi comprovado cientificamente. Se você só viver no medo, se você só viver ansioso, você vai adoecer, você vai ficar frustrado, vai tomar mais remédio, vai comer mais carboidrato. Você vai perder a perspectiva de futuro. Você vai ser mais suscetível ao que o governo faz com você. Os caras colocam até antenas em regiões específicas com frequências de baixa latência, justamente para fazer você vibrar no medo. Então, os caras já fazem isso, uma engenharia social para você vibrar no medo. Porque se você tem medo, você vai acatar as ordens do governo. Você não vai questionar. E aí, meu irmão, começa uma verdadeira lambança. E Martinho Lutero foi o causador desse grande princípio. Agora eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu não sou herói, não sou Batman, não sou esses caras aí que são imaculados. Não, eu tenho pecados. Eu sou pecador, tento vencer os meus vícios, não sou melhor do que ninguém. Há alguns anos atrás, quando eu proferia os nomes Iáhua, Iáruxa, que na verdade, meu irmão, são nomes diabólicos e demoníacos. Na época do passado que eu proferia esses nomes, já cansei de trazer vídeos aqui no canal. Iáu também entra, Iáu é diabo. Já cansei de trazer esses nomes aqui. Então, naquela época, eu vivia na frequência do medo. Porque eu tinha rejeitado Jesus Cristo. Eu tinha rejeitado o nome de Jesus, ainda que em João 28, você vê que o nome de Jesus foi escrito em grego, aramaico e latim. Eu tinha rejeitado o nome de Jesus. E por ter rejeitado o nome de Jesus, eu acabei facilitando o processo de estar vibrando em medo. Então, o primeiro processo que me fez o imediatismo foi rejeitar o nome de Jesus. Mas muitas pessoas, ainda que utilizem o nome de Jesus, continuam na frequência do medo. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu fiquei desesperado, acreditando que o mundo ia acabar. Alguns anos atrás, já tem aí, acho que 3, talvez 3 a 4 anos, eu fiquei desesperado, acreditando que o mundo ia acabar. Sabe o que eu fiz? Mas eu estoquei, eu gastei mais ou menos uns 60 mil reais com comida, estocando comida. Estoquei trigo, estoquei arroz, estoquei óleo, estoquei feijão. Imagina, um cara que ganha, naquela época, eu não quero falar quanto eu ganho hoje, mas naquela época, um cara que estava ganhando por volta dos seus 80, 90 mil reais por mês, você olha para aquela situação, eu não vou dizer quanto eu ganho hoje, eu não quero ficar expondo o que eu ganho. Mas no passado, tem muitos anos, tudo bem. E aí, o que eu fiz? Eu lembro muito bem, eu morava próximo da região de Belo Horizonte, existia um atacado lá, chamado Apoio Mineiro, um atacadista. Eu tinha um ex-conhecido que morava comigo, que também tinha esse medo. E aí, cara, nós enchemos os carros de sardinha, nós acabamos com o estoque de sardinha de uma metrópole. De uma metrópole. A sardinha dava 96, 98 centavos, nós acabamos com o estoque de sardinha de uma metrópole. Só para vocês terem ideia. Do tanto de sardinha, nós fizemos mais de oito viagens de carro lotado com sardinha. trigo, a gente pegava pacote de 60 quilos. Nós compramos assim, foram toneladas. Não vou dizer que foi uma dezena que eu não consigo pesar, mas foram toneladas de comida que nós compramos para o fim do mundo. Aí, a galera estava acreditando que o mundo ia acabar de verdade, principalmente no ano de 2019. E aí, cara, estava todo mundo desesperado. Ah, o mundo vai acabar, vai começar a tribulação. E sempre vem dessas igrejas adventistas, evangélicas, pentecostais, que o mundo está acabando. E naquele desespero todo, nós estocamos comida, estocamos, estocamos, estocamos comida. Durante 90 dias, eu fui para a floresta buscando água, lugares que tinham águas, dando de cara com cobras, dando de cara com penhascos, deixando a minha família, sabe, a minha esposa, na época eu tinha um bebê, hoje em dia a minha família é mais numerosa. Acho que tinha dois, eu não me lembro bem, mas acho que era um ou dois filhos naquela época que eu tinha. E aí, deixando de lado para poder ir para a floresta. Aí, nós encontramos um lugar que tinha água, nós estávamos começando a construir alguma coisa. Nós fizemos a proteção da fonte, colocamos uma mangueira, começamos a limpar uma clareira, começamos a construir alguma coisa ali. E construir, construir, construir. E o medo que o mundo ia acabar, o medo que o mundo ia acabar. Essa história que o mundo ia acabar. E eu tinha mais ou menos 40 mil naquela época, em espécie comigo. Naquela época, eu tinha um armamento absurdo, muita arma naquela época. E básica, não vou ficar expondo muita coisa, mas eu tinha armamento, munição, tudo. Eu tinha guardado, calibre 12, tudo que você pode imaginar de arma. E munição também. A gente vai ter mais de 100 mil reais naquela época. Não sei hoje quanto que valeria. O preço disparou muito para cima. E aí, cara, o mundo vai acabar dia 23 de dezembro de 2019. Acho que era mais ou menos essa data. Se eu não me falho a memória, era mais ou menos isso aí. O mundo vai acabar dia 23 de dezembro de 2019. Um monte de gente ia falando isso. Tinha aquele manual de IAU, aquele canal no YouTube. O tal do Romilson também falava que o mundo ia acabar. Verdade, parará por Rucolinho da Páscoa revelada. Uma porrada de canal falando que o mundo ia acabar. Afonso também, ligava para o Afonso, todo mundo acreditando que o mundo ia acabar dia 23 de dezembro de 2019. Nossa, meu irmão, que fodido que foi essa data. Quando virou, passou o dia 23, foi para o dia 24, todo mundo ficou pensando assim, porra, o mundo não acabou. O céu não se abriu, não teve terremoto, não teve tsunami, não teve nada. E passou o dia 25. Aí, meu irmão, nós olhando para aquela porra, aí todo mundo ligou. Na época eu estava conversando com aquele maluco do Ciência de Verdade, que também bota um peso na cabeça da gente. Porra, o mundo acabou tentando entender o que estava acontecendo, eu tentando entender o que estava acontecendo. Uma situação assim, desesperadora. Aí, o que aconteceu? Na época eu morava numa fazenda, tinha duas casas, duas casas. Eu tinha uma casa que era galpão e uma casa de madeira, onde eu gravava os vídeos. Depois, quando eu acabei mudando, eu fui para esse galpão. Naquela época, eu estava morando, tinha laje, não tinha o telhado ainda de zinco, e eu escutei um barulho, um dum, como se fosse uma coisa pousando assim em cima, tremeu a casa toda. Como se fosse pousando assim em cima da casa. E aí eu saí com a lanterna para ver, esperei uns 15 minutos, claro, saí com a lanterna para ver, e nada de encontrar meu cachorro latindo e nada de encontrar nada de forma invisível, não conseguia ver nada. Aí, por fim, naquela época, a minha primeira filha, ela começou a chorar, chorar, e não parava de chorar de jeito nenhum, não parava de chorar de jeito nenhum. E aí a luz começou a piscar, a luz começou a piscar. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade aqui, eu posso ser condenado se eu estiver mentindo, começou a piscar. E aí eu comecei a falar, em nome de Yahusha, porque para mim era o nome de Jesus em hebraico, Yahusha, Yahusha, são só conotações, é a mesma coisa, eu expulso esse demônio, não sei o que, expulso, 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 a luz tremendo, a luz tremendo, cara, e nada, e nada, eu bebi chorando. Eu falei, caramba, esse nome não é capaz de expulsar um demônio. Aí eu falei, em nome de Jesus Cristo, eu expulso esse demônio. Quando eu fiz isso, a luz parou de piscar, na hora, minha filha parou de chorar, e aí resolvemos o problema. Nesse dia, quando eu dormi, Jesus Cristo, eu sou um pecador, eu não mereço a salvação, a salvação é um favor imerecível, eu aceito a salvação, mas eu sei que eu não mereço, e também, ninguém merece. Jesus Cristo, ele se apresentou para mim, quando eu era ateu, eu já contei a minha história, é só você procurar, desmascarando, Humberto Volts, o vídeo que eu gravei, tem uma hora, onde eu conto o meu testemunho, o meu encontro com Jesus, que eu era ateu. Pois bem, aí, eu fui dormir, novamente, eu tive minha segunda visão com Jesus. Eu nunca, eu não sou de ter visão, visão é diferente de sonho. E aí, a gente morava numa região montanhosa, e tinha um platô no topo, que dava uma vista de 360 graus. E eu, assim, eu vou dizer que é sonho, mas é uma visão, eu sonhei, que eu estava no topo do platô, e do céu, do céu, veio um homem, com uma roupa branca, um homem, uma coloração de chocolate. Esse homem não era louro, não tinha olhos azuis, ele tinha a mesma cor que eu tenho, assim, talvez um pouco mais escura, uma coloração de palestino. E ele veio, uma roupa branca, né, magro, não era alto, não era baixinho também, mas não era alto. E ele falou assim, Humberto, sabe por que eu estou te chamando aqui? E aí, no que ele falou assim, Humberto, sabe por que eu estou te chamando? Na hora, eu lembrei do meu sonho, que eu tive com Jesus, quando eu vi ele, com as roupas de mendigo. Na hora, deu vontade, assim, de chorar, minha perna bambiou. E eu falei assim, não senhor, não sei por que você está me chamando aqui. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ser condenado. Você e a sua família vai ser condenado. Porque não só você vai ser condenado, como você está arrastando a sua família para isso. E aí, eu cheguei e falei assim, mas Jesus, eu não estou fazendo a tua vontade. É aquela famosa frase bíblica, né? Mas eu não expulsei demônios em teu nome, nunca vos conheci. A mesma coisa. Mas Jesus, eu não estou fazendo a tua vontade. Eu não estou honrando com o sábado. Eu deixei de comer carne de pouco. Eu não estou fazendo a tua vontade. E aí Jesus me explicou, você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Inclusive, esse nome é o nome de um demônio. Você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Se você quer a salvação, corrija os seus erros. E aí, no estalar de dedos, eu acordei. Acordei de madrugada. Contei essa visão para minha esposa. Minha esposa começou até a lacrimejar. Naquele momento, eu sabia que o nome não era mais Yahua, não era Yahusha, Yahusha. Não tinha essas porcarias, esses nomes, cara. Eu já sabia que não era. E aí, foi quando eu comecei a desfazer aquela mochave. Onde tem o diabo, tem confusão, meu irmão. Já tinha confusão na mochave antes dessa coisa acontecer. E aí, eu desfiz a mochave, tudo direitinho. Honrei com o cara, tipo, dinheiro para o cara, o cara poder ir embora. Ele saiu da minha casa com mais dinheiro do que ele tinha e tudo. E aí, eu até cheguei a vender aquele imóvel depois. O que aconteceu? Eu estava com muita comida, muita comida. A minha mãe, ela é professora, mas ela é diretora de escola pública. Diretora de escola pública. Quando eu fui olhar o estoque de comida, estava ocupando o quarto inteiro. Quando eu fui olhar o estoque de comida, tinha algumas peças de trigo que já estavam com bolor. Falei, mas a validade ainda não venceu. Como é que pode isso? Para não perder tudo, porque algumas pequenas peças estavam com bolor, o que eu fiz? Eu tive que ligar para a minha mãe naquela época. Eu falei assim, ó mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu comprei alguma comida, eu estava com uma neura que o mundo ia acabar, crendo em uma religião, isso não importa agora. Mas eu preciso doar essa comida. Doar essa comida. Você tem como doar para mim? E aí, ela foi em casa, viu a comida. Tivemos que chamar um caminhão. O caminhão teve que fazer duas viagens, cara, duas viagens. E nós levamos essa comida para a escola pública. Minha mãe foi lá, mandou uma cartinha para os pais, escola pública, e falando que a escola, anonimamente, não falou que era eu, mas eu estava presente, iria doar comida para as pessoas. Cara, mas foi muita comida. Deve ter dado para fazer umas 500 cestas básicas. Umas 500. E nós doamos assim para... A comida foi para... E foi uma boa cesta básica, porque tinha óleo de soja, tinha muita sardinha, muito macarrão, muito trigo. Tinha um cara que mexia com salgados, nós doamos para ele mais 200 quilos de farinha. E assim, você ouveu com barulho de criança chorando? Pô, eu tenho muitos filhos, é impossível não chorar, não sou mãe de pet. E acontece, foi muita doação. E muita gente passando necessidade. Muita gente passando necessidade. E doam para a gente, foi para o bairro inteiro. Foi para o bairro inteiro. Teve mãe que pegou até duas cestas básicas lá. Foi para o bairro inteiro. E aí, eu fiz o mínimo que eu deveria fazer. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque eu estava acreditando que o mundo ia acabar. Aí depois, e o que eu fiz? Na época, eu tinha algumas armas. Eu estava me preparando para o fim do mundo. Peguei essas armas, essa munição, a gente não pode doar. Então, levei ela para o clube de tiro. Ponto final, só vou falar até aqui. Mas, as armas, eu consegui encontrar algumas pessoas para comprar. Que eram, que tinham, que tinham o CAC, que tinham posse. E que eram policiais. Aí eu vendi. Assim, não vou dizer que eu não tenho arma ainda. Não vou mentir para você. Mas eu doei, porque era muita coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. E aí, eu fui tirando tudo da minha vida. Fui tirando tudo. E por que eu falo isso para vocês? Por que eu falo isso para vocês? Porque a frequência do medo, ela é perigosa. Ela é perigosa. e essa história do que o mundo vai acabar já vem desde a época de Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele estudava, ele chegou a matar o próprio amigo. Foi preso dezenas de vezes na Alemanha por estar embriagado. E no final da sua vida, ele, ó, pegou um lençol, enrolou e fez aquele negócio que eu não quero falar aqui. se você conhecesse a biografia de Martim Lutero, você não seguiria essa seita nunca. Então, graças a Deus, graças a Deus, eu pude acordar. Eu pude acordar. Eu pude ver que é uma seita. É uma seita. E eu vou dizer para vocês, meu irmão, com todo carinho, com todo carinho do mundo, com todo carinho do mundo, essa história que o mundo vai acabar. Já passou dois mil anos. Sabe, é um verdadeiro absurdo. Bate a inversão magnética, todo mundo volta para a Idade da Pedra e a vida ainda continua. E a inversão magnética nem é para acontecer agora. Se ela acontecer no ano de 1800, 1760, vai só acontecer no ano de 1100 alguma coisa, meu irmão. Nós nem vamos estar aqui para ver essa inversão. Então, basicamente, basicamente, é um verdadeiro absurdo. E aí, a gente fica com essa coisa de viver na frequência do medo. Igual no caso aqui do 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 Daniel Mastral. Teve um caso, inclusive, cara, se tu souber quem é esse cara, você não seguiria essa crença. Você não seguiria essa crença. Você não seguiria essa crença, cara. se você pegar se não me falha se não me falha a memória se não me falha a memória, tá? O cara que era protestante, o cara que era protestante, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ver, ó, o, deixa eu colocar a imagem para vocês verem aqui, deixa eu colocar a imagem aqui, eu não vou saber falar o nome do, cadê o rapaz? O Franz Franklin, né, que ele não era católico, o Franz Franklin foi o braço direito de Martim Lutero, tá? Franz Franklin, ele foi o braço, Franz Funk, né, ele foi o braço direito de Martim Lutero, braço direito, tudo que Martim Lutero falava, ele anotava, tá? Ele mesmo, registro, isso tá registrado, por que que não tem, dificilmente tem igreja protestante na Alemanha? Porque todo mundo conhece a verdade, o cara chamou Jesus Cristo de adultério, cara, Martim Lutero, falando, ó, Cristo cometeu adultério para a primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala João, não se murmurava em torno dele, que fez então com ela, depois com Madalena, e depois com a mulher adulta, que ele absorveu tão leve na mente, quem tá falando isso aqui é Martim Lutero, você tem aí, ó, tem a referência, você tem a referência do texto de Lutero, ó, ó, você tem a referência, se você quiser pesquisar, a referência, tá bem explícito aí, bem explícito, a referência, a fonte, e aí, olha que coisa interessante, nós temos um livro, evidentemente, dificilmente você vai ver um livro como esse, que, olha só, a farsa do, 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 do Martim Lutero, né, se tu soubesse, essa é uma livraria, é, francesa, tá, por que, por que que, o protestantismo não vinga na França, não vinga na Alemanha, não vinga na Polônia, porque todo mundo conhece Martim Lutero, só quem não conhece, é a galera lá da América, velho, que não faz ideia quem é Lutero, e esse livro fala exatamente disso, da história de Lutero, e quem escreveu isso aqui não é católico não, meu irmão, e por que que eu tô falando essas coisas pra vocês, por que que eu tô dizendo isso aqui pra vocês, deixando isso aqui bem claro, tá, por que que eu falo essas coisas pra vocês, por causa disso aqui, ó, muitas vezes, essa história de fim do mundo, é uma verdadeira, desculpa a palavra, des, parará por urú, gra, parará por urú, sa, é uma verdadeira, eu fico imaginando, tanto o filho, do Daniel Mastral, e a ex-esposa dele, vivendo numa casa, onde a presença era, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, imagina como é que deve ser a situação, imagina, meu irmão, imagina, não tô falando mal do cara, não desejo mal pro cara, me parece uma pessoa muito lúcida, mas nós temos que botar os pingos nos is aqui, o pé no chão, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é uma verdadeira seita, chamada seita do medo, eles utilizam uma coisa chamada, engenharia social, pra convencer os fiéis, a permanecerem na igreja, por medo, do desconhecido, é mais fácil, você morrer com uma doença, morrer de infarto, morrer de atropelado, assaltado, do que você morrer com o fim do mundo, no Brasil, a taxa de homicídio, ela é maior, do que o dia D, da segunda guerra mundial, se você somar, tanto a guerra na Ucrânia, quanto os conflitos, lá na faixa de Gaza, somar, não chega nem perto, do que acontece no Brasil, você vai ter que multiplicar por seis, pra poder chegar no mesmo nível que o Brasil, então, é mais fácil você morrer, com um acidente de carro, com roubo, do que com o fim do mundo mesmo, só que é uma coisa que é amplamente divulgada, nesses meios evangélicos, é amplamente, o tempo todo, imagina o seu, voltando aqui, imagina o seu avô, imagina o seu avô, o seu avô, com essa concepção, de que o mundo vai acabar, imagina, o que que você acha que iria acontecer, ele iria ter filhos, provavelmente você nem iria nascer, se nós vivermos com medo, com medo do mundo, nós seremos pessoas covardes, e sendo pessoas covardes, a Bíblia mesmo fala, covarde não o entra no céu, eu, eu tento ter o máximo de filhos que eu posso, independente de leis, independente de política, eu tento ter o máximo de filhos que eu posso, eu tento manter meu relacionamento, o bem ao máximo, eu faço o meu melhor perante a minha família, se Deus me permitir, eu quero ter uns 10, 11, 12 filhos, talvez 8, não sei, na vontade do Criador, na vontade do Criador, e eu ainda vou ter que pedir desculpa, porque eu vivi profundamente ignorância, e já poderia ter tido filho mais cedo, pois bem, então o que acontece, a gente acaba vivendo com medo, como, quando você diz que o mundo vai acabar, todo mundo para para assistir, você fala assim, o mundo vai acabar abril de 2024, todo mundo para para assistir, agora, infelizmente, porque as pessoas ficam assustadas, elas acham que o mundo vai acabar, meu irmão, se você chegar num venezuelano, e falar para ele assim, o mundo vai acabar, o cara está passando fome, necessidade, ele vai acreditar, chegar num cara da Coreia do Norte, que está lá, que tem câmeras dentro de casa, microfones dentro de casa, só de citar um nome, que já vai para a mina de carvão, meu irmão, para aquele cara, o mundo vai acabar mesmo, talvez o mundo já acabou, agora, tu pega algumas regiões, cara, ninguém nem pensa nisso, sabe, ninguém nem pensa nisso, você ter um estoque de alimento para dois, três meses, é excelente, porque muitas vezes pode cair uma árvore, muitas vezes pode dar uma enchente, muitas vezes pode acontecer alguma coisa, agora, é mais provável, que ocorra um confisco de poupança, uma hiperinflação no ano de 2024, do que o mundo acabar, é mais provável, que a gestão desse governo atual, seja tão péssima, a ponto de zerar o cofre público, e gerar um enorme problema para a sociedade, e as pessoas começarem a passar fome, é mais fácil do que o mundo acabar, agora, não confunda, não confunda, os problemas sociais e políticos do teu país, com o fim do mundo, não confunda, por exemplo, agora na Itália, o parlamento italiano, entrou mais uma pessoa de direita, na Polônia, pela nona vez consecutiva, só ganhou, de novo, de novo, pessoas de direita, então assim, não é porque a situação está horrível no Brasil, que o mundo vai acabar, eu falo isso para vocês, porque eu vivi na frequência do medo, eu acreditava no passado, que o mundo ia acabar, meu irmão, e para piorar a história, mais ainda, nós tivemos, pelo menos o início, da famosa, Pan, Parará por Uru, D, Parará por Uru, Mia, o início, e a cidade que eu estava, eles fecharam a cidade, com carros do exército, cara, do exército, fizeram um bias, de picada compulsória, e aí a coisa foi sinistra, foi sinistra, foi sinistra, cara, a coisa foi bizarra, bizarra mesmo, todo mundo achando que o mundo ia acabar, você só podia comprar um pacote de arroz por vez, não podia comprar mais de um pacote de arroz por mês, a gasolina estava quase oito reais, por conta desse problema, então assim, foi sinistro, foi sinistro, então, isso jogou lenha, para muitas pessoas, pensarem que as coisas seriam desse jeito, então, muitas graças ao bom Deus, eu, mesmo passando por esse perrengue, da, 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 eu já comecei, minha mente já começou a sair dessa, dessa frequência, e aí, é o que eu digo para cada um de vocês, respeitando o Daniel Mastral, respeitando o trabalho dele, mas, como diz o Olavo de Carvalho, tem situações que somente um xingamento, vai expressar a verdade, porque você responder a pessoa, educadamente, é compactuar com a mentira, então, infelizmente, eu vou ter que falar, vai tomar naquele lugar, Daniel Mastral, vai tomar naquele lugar, vai se, é isso que você merece, porque se eu falar, educadamente aqui, você nunca vai entender, a profundidade desse problema, então, eu, eu, fui prejudicado, por conta dessa porcaria, quantas pessoas, quantas pessoas, que não venderam casas, quantas pessoas, que não passaram por esse perrengue, quantas pessoas, que não vendo canais de, alguma coisa revelada, ou talvez, ciências de verdade, alguma coisa dessas, quantas pessoas, que não ficaram desesperadas, acreditando que o mundo ia acabar, quantas pessoas, que não ficaram desesperadas, quantas pessoas, que não saíram do seu emprego, então, eu, eu, eu digo para vocês, eu estava acreditando nessa também, meu irmão, eu tive que vir a público, pedir desculpas, então, qual a conclusão que eu cheguei, eu falo isso, eu gravo esses vídeos para os meus filhos, a conclusão que eu cheguei, é que, independente do mundo acabar no ano de 2004, ainda que possa acabar, existe a possibilidade de acabar até hoje, daqui a 60 segundos, independente de acabar, você não deve viver a sua vida assim, na frequência do medo, não deve, então, o que eu aconselho para cada um de vocês, se quiser estocar uma comida, estoque para dois, três meses, no máximo, no máximo, tenha alguns equipamentos básicos de sobrevivência, mas não fica pensando que o mundo vai acabar não, não fica não, porque é muito pior, você não tem filho, para que eu vou ter filho, para que, se o mundo vai acabar, para que eu vou ter filho, só que a Bíblia, se você está casado, a sua obrigação é ter filho, a Bíblia é muito metódica, se você se uniu a uma pessoa, a união, ela representa justamente isso, você está negando, o que Deus pediu para você fazer, então, eu estou de saco cheio de igreja evangélica, eu estou cansado, porque igreja evangélica, igreja pentecostal, neopentecostal, são mais de 50 mil denominações, só vão se dividindo, o cara briga na igreja pentecostal, aí ele vai fundar neopentecostal, aí o cara briga no calvinismo, ele já vai mudar para outra coisa, então assim, é o tempo todo, onde o diabo está, tem confusão, por isso que tem tanta briga, e aí campeão, o que eu digo para você é o seguinte, eu estou de saco cheio, dessas igrejas protestantes, evangélicas, mundo gospel, eu estou de saco cheio, eu estou cansado, dessa galera que diz que o mundo vai acabar o tempo todo, isso entra na gente, fica preso, estou cansado, tem mais ou menos um tempo aí, mais ou menos um ano, eu fui, numa igreja pentecostal, um conhecido meu, um cara, um cara de gente boa, foi na igreja pentecostal, o cara só pregava que o mundo ia acabar, velho, o tempo todo o cara ficava nessa, ó, os sinais estão aí, você viu agora a guerra da Ucrânia, não sei o que, os sinais do fim do mundo estão aí, ó, em tal cidade, se ouviu um barulho do céu, é a trombeta de Deus, já estamos na quarta trombeta, de não sei o que, o tempo todo, o cara falando, dentro da pregação, dentro de uma igreja, que o mundo ia acabar, o tempo todo, ah, está acabando, já estamos no fim, estamos no fim, você não pode sair da igreja, porque agora é o fim, e se você sair, você vai ser desigrejado, você vai perder a sua salvação, o tempo todo, uma lavagem cerebral, na cabeça das pessoas, o tempo todo, eu fui umas três vezes nessa igreja, umas três vezes, e confesso para vocês, que nunca mais, nunca mais, eu vou dizer para vocês, meu amor, que absurdo que é, que absurdo que é, então, com todo o respeito, carinho do mundo, não tenho nada com o Daniel Mastral, mas para mim, essa história de ficar falando, que o mundo vai acabar, na minha visão, meu irmão, merece uma bolufa na cara, na minha visão é isso, para ver se a pessoa, acorda para a realidade, imagina só o casamento, desse cara, com a ex-esposa, o que essa ex-esposa, deve ter ouvido, de um mundo acabando, o tempo todo, imagina, você está em casa, e aí, o mundo vai acabar, imagina o desespero, que fica, dentro de casa, imagina, se o marido chega na sua casa, e fala que o mundo vai acabar, que o mundo está acabando, então assim, é uma coisa que Lutero, lutou para enfiar na cabeça, desse pessoal evangélico, e conseguiu, meu irmão, e conseguiu, o tempo todo, você pode ver, qualquer igreja evangélica, diventista, calvinista, qualquer porcaria, o que for, Mormon, Ellen White, o que for, é sempre assim, o mundo está acabando, e para manter os caras fiéis, na igreja, só aqui tem a salvação, mas o principal, o mundo está acabando, o tempo todo, os sinais estão aí, e aí, meu irmão, você acaba não vivendo, se o mundo está acabando, por que o seu, o seu pastor, comprou casa, construiu uma casa, se o mundo está acabando, não faz sentido, ele ter construído uma casa, o mundo já está acabando mesmo, se o seu mundo está acabando, por que o seu pastor, trocou de carro, se o mundo está acabando, não faz sentido, está entendendo, virou um espetáculo, um negócio, infelizmente, meu irmão, infelizmente, é uma coisa deprimente, a igreja evangélica, ela está doente, espiritualmente, a igreja evangélica, ela está doente, quando eu falo evangélico, tirando o catolicismo, todo o resto, está doente, o catolicismo, tem as suas maçãs podres, eu já vi, Papa aprovando o casamento, eu já vi, meu irmão, está podre, está podre também, está podre, agora, existe uma diferença, entre você pingar, duas gotas, de esgoto, numa piscina, e uma diferença, de você pegar, dois baldes, de esgoto, e enfiar na piscina, se tivesse que entrar, na piscina, a piscina, está limpa, você prefere, uma piscina, que tem duas gotas, de esgoto, na piscina, ou uma piscina, que tem dois baldes, de esgoto, pois é, meu irmão, a igreja evangélica, é dois baldes, então, toma cuidado, com aquilo que você escuta, cara, toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, eu não tenho nada contra Daniel Mastral, nada contra o cara, mas eu estou de saco cheio, e outra coisa, você tem sucessão apostólica, para poder pregar o evangelho? você leu a Bíblia por inteiro, porque se leu a Bíblia por inteiro, está dizendo, é suficiente o problema de cada dia, isso é Mateus, Marcos, Lucas, João, é suficiente o problema de cada dia, não os andeis, aflitos, você tem que vigiar, não ser paranoico, a palavra paranoico, já existiu no passado, não é para ser paranoico, não, então, é esse medo enfadonho, que o Lutero fez, que detorpou a Bíblia por inteiro, por isso que eu digo para cada um de vocês, eu acho que é interessante, meu irmão, abandone essas doutrinas do capeta, se você não sabe, esse livro aqui, olha só, está vendo esse livro? Esse livro explica, como foi criada a igreja evangélica, inclusive a história do Brasil, do ano de 1970, por que as igrejas evangélicas, elas explodiram, explodiram no Brasil? Basicamente, esse livro conta a história de Martim Lutero também, esse aqui é um dos milhares que tem por aí, meu irmão, você não precisa só ler esse aqui, não, e por que esse aqui é importante? Porque ele conta, como que eles conseguiram, o cara, por exemplo, essas igrejas protestantes, o que o cara fazia? eles colocavam pessoas infiltradas dentro da igreja católica, aí eles ficavam observando as missas, as pessoas que não estavam de acordo com a igreja, que ficavam balançando a cabeça, brigando, eles observavam aquelas pessoas, e muitas vezes as seguiam, chegavam nessas pessoas, depois de um tempo, não no mesmo dia, e ofereceram para essas pessoas, começavam com algumas ideias, nossa, você viu aquela missa lá? Começavam com essa ideia, ia vendo até onde o cara ia, aí eles falavam assim, por que você não segue a igreja protestante? Porque a protestante, ela eclodiu no Brasil, assim, a partir de 1970, existia, mas não tanto, e aí, meu irmão, eles falavam, mas eu não tenho dinheiro para poder pregar o evangelho, não aqui, a gente te ajuda, a gente te fornece livros, a gente te fornece dinheiro, a gente aluga para você um galpão, nós pagamos para você abrir uma igreja evangélica, era uma seita discreta, eu não vou dizer o nome dessa seita, você já sabe muito bem qual que é, chegavam nos caras e falavam assim, nós pagamos para você, nós pagamos, a gente te aluga um galpão, nós vamos pagar para você, se organiza tudo e faz sua missa, e aí, meu irmão, a galera saia da igreja católica, os caras nunca leram a Bíblia por inteiro, não sabem nem o significado de escatologia bíblica, de exegese, não fazem nem a menor ideia do que é isso, nunca estudaram profundamente a Bíblia, não entendem a história bíblica, e aí os caras pegam a Bíblia e começam a pregar o evangelho sem conhecer, e vira aquela grande confusão, aí você tem igreja Deus e Amor, igreja Pentecostal, igreja Bola de Fogo, igreja Neopentecostal, Adventistas do Sétimo Dia, igreja Mórmon, igreja não sei o que, e começou a eclodir, isso foi no Brasil, mas esse plano já estava nos Estados Unidos rolando há muito tempo, esse plano não deu certo lá na Europa, porque os caras manjaram, eles manjaram isso aí, manjaram, e aí não deu certo, tanto é que são pouquíssimas igrejas dessas na Europa, se não me falem a memória, meia dúzia, agora estou pegando os Estados Unidos, deve ter umas mil, e no Brasil umas 80, 90 mil, sei lá, uma coisa que é gigantesca, o que mais você encontra no Brasil é farmácia, boteco, igreja evangélica, o que mais se encontra no Brasil, muitas vezes dividindo espaço entre os três, então é o que eu digo para vocês, aí virou essa lambança religiosa, está entendendo? Por isso que eu não permito que meus filhos e filhas, eles simplesmente namorem, ou se relacionem, ou casem com pessoas que são evangélicas, eu não permito, não permito, não permito mesmo, inclusive meus filhos sabem muito bem disso, é inconcebível, não se relaciona com evangélico, não traz evangélico para casa, demônios você mantém distância, mantém distância, porque o evangélico, toda a estrutura calvinista, toda a estrutura de Lutero, está profundamente impregnada nas entranhas do ser humano que participa desses cultos, a pessoa, por exemplo, vai para a sua casa, olha para você, nossa, você tem uma mesa dessa, uma mesa tão cara, você não deveria ter essas coisas não, isso aí, meu irmão, sabe, isso aí é desnanhar de Deus, nossa, você tem uma, eu, por exemplo, quando eu recebi um pastor na minha casa, cometi esse incrível erro, o cara olhou para a minha casa, nossa, naquela época, nossa, você tem um casão desse com piscina, você sabe que tudo, a primeira coisa que ele falou, você sabe que tudo isso aí vai ficar quando você morrer, você não vai levar nada para o céu, aí eu falei com ele assim, pois é, e o seu carro, e o seu carro, e essa Ford Ranger que você está dirigindo, que você veio para cá, e aí, você vai levar para o céu, e o seu filho andando de quadriciclo, você vai levar o quadriciclo para o céu, é, você vai levar a sua Netflix, que eu estava na sua casa, eu vi você com a Netflix, e uma TV de 50 polegadas, você vai levar para o céu também, é, se você, e a casa que você acabou de construir tem dois anos, você vai levar para o céu, se você não vai levar nada para o céu, por que você está fazendo, construindo então, aí eu falei, eu mantenho o meu imóvel, a minha propriedade, por sucessão, porque os meus filhos já vão ter o que eu trabalhei, e outra, digo outra para você, digo outra para você, é o sujo falando mal lavado, porque os bens materiais, eu não vou levar comigo para o céu, mas isso não me impede de conquistar as coisas na terra, aí eles fazem isso, para você doar para eles, esse bando de safado, bando de safado, ah, é porque no céu você não vai levar nada, mas eles andam de carro, tem até uma mulher, que eles falam assim, no céu você não vai levar nada, aí você tem lá uma, uma mulher lá, que se diz pastora, simplesmente andando de limusine, eu não sei se eu vou achar esse vídeo aqui, mas tem ela lá andando de limusine, deixa eu ver se eu pego aqui, só para vocês verem, olha aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui, ah, você sabe que você não vai levar nada disso para casa, está lá, a pastora andando de limusine, porque eles fazem isso, essa lavagem cerebral, que eles fazem em você, é um bando de safado, meu irmão, é um bando de safado, de vagabundo, é isso que eles são, é isso que eles são, porque, primeiro que só haverá um rebanho e um pastor, e o meu pastor é Jesus Cristo, não é um homem, não aceite a imposição de homens, não aceite que esse cara olhe por você, não aceite, não se envolva com gente pecaminosa, eu vou até deixar esse vídeo do Huawei aqui, para ver se você acorda para a realidade, olha só esse vídeo do Huawei aqui, olha só, até o Huawei manjou, já faleceu, infelizmente, uma figura muito carismática no Brasil, faleceu no final do ano 2023, mas olha só o que ele vai falar, o catolicismo, o nome do catolicismo, porque eu achei que o catolicismo era legal, Jesus não está em toda a igreja, o país não é um país que tem mais doutrina falta no mundo, tem doutrina que no cima até você te matar, eu já sei que ele fez uma das igrejas que ele matou em Israel, a verdadeira igreja de Cristo, o rei, 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 olha aí, olha, de novo, de novo, só para você, para quem não viu, vem de novo para a segunda vez, olha, o catolicismo, o rei, no catolicismo, o monocara, o rei, o rei, o catolicismo, era legal, Jesus não está em toda a igreja, o monocara, o país não é um país que tem mais doutrina falta, no mundo, o monocara, isso é verdade, você acorda para a realidade, está vendo? Até o Huawei já manjou, meu irmão, até o Huawei, o Renato Amoeto também é católico, o Olavo de Carvalho, ele foi católico, até os caras manjou, meu irmão, não estou dizendo que igreja católica salva, quem salva é Jesus, todo mundo sabe disso, agora, essas igrejas, elas fazem um desserviço para a humanidade, o tempo todo, o mundo vai acabar, o tempo todo, meu irmão, enquanto eu estava dentro da igreja evangélica, eu não vivia a minha vida, não estou dizendo que tem que viver, mas você não pode ir para a praia, porque é pecado, aí o cara fala para você assim, você não pode ir para a praia, aí meu irmão, 50 graus, lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, você vai andar com roupa, você vai andar com toda uma roupa, uma burca na cabeça, e uma roupa que vai cobrir os seus braços todos, uns 50 graus no Rio de Janeiro, aí o cara fala assim, você não pode ir para a praia, é pecado, aí esse mesmo cara, esse mesmo cara, de madrugada, fica botando um videozinho, que eu não vou dizer o nome, x, 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 fica lá com a mulher dele, botando uma bola na boca da mulher, e fica lá se petando lá, meu irmão, entendeu, cara, eu fico pé da vida, os caras falam assim, ai, mas católica adora imagem, mas você joga GTA, você joga, você é evangélico e joga GTA, GTA, meu irmão, é um infinitamente pior, imagem, é um memorando, agora você joga, adianta você falar assim, ah, imagem é coisa errada, você não entende que é um memorando, mas tudo bem, vamos supor que você está certo na realidade, vamos supor, porque quanto mais burro, mais certeza do que está certo você tem, aí você fala, o cara está jogando GTA, o cara está pegando a PUT, está fazendo eque eque no carro, quando ela termina o serviço, ele vai lá, passa com, com o carro em cima da mulher, pega o dinheirinho de volta e vai embora, é meu irmão, maravilhoso, e quer reclamar de um cara, que tem uma imagem da santa ser em casa, e que ora para Jesus Cristo, é brincadeira, né, por isso eu falo, essa doutrina, ela é demoníaca, essas igrejas de ventista, pentecostal, são demoníacas, são demoníacas, o tempo todo o mundo vai acabar, como é que você vive a sua vida, como que você vive, se o tempo todo o mundo vai acabar, meu irmão, o tempo todo o mundo vai acabar, não dá para viver não, cara, não dá para viver não, meu irmão, então fica aí a dica para vocês, eu graças a Deus, eu acordei para essa realidade, passei um perrengue do caramba, cara, por conta disso, graças ao bom Deus, dou meu testemunho aqui para vocês, bizarro, bizarro, hoje em dia minha vida é muito mais leve, muito mais leve, não perco meu sono com isso, vou ficando por aqui, fique na paz.